Bom dia, então para dar uma visão geral daquilo que vou falar, primeiro vamos definir o que é o ciberespaço e porque tem importância para a segurança em África, vou dar exemplos concretos de ameaças cibernéticas relativas a isso e também as implicações dessas ameaças e respostas. Para começar, o que é o espaço cibernético e porque devemos preocupar-nos com isso? A razão não é tão óbvia porque não se pode tocar ou provar o espaço cibernético e também sabemos que pode atingir negativamente vários aspectos da nossa vida. 50% das pessoas têm acesso à internet e porque é que a segurança cibernética tem importância para os analistas informáticos. A minha resposta é que a difusão da tecnologia já levou a várias ameaças cibernéticas. Cada um de vós deve preocupar-se com isso a longo prazo. vai ter consequências estratégicas para a geopolítica, conflitos e guerra em África, como os combustíveis fósseis. A principal razão é porque esta questão não é tão reconhecida, é que vivemos numa era em que a tecnologia digital ainda é muito jovem, está numa fase inicial. Então, por exemplo, comparando com as armas, uma arma amboa e mais sofisticada, por exemplo, houve uma evolução dessas armas. Mas o computador foi inventado há 70 anos atrás, a internet há 30 anos, o telemóvel 15 anos atrás, a inteligência artificial ajudou a passar exames há alguns meses. Então, poderia considerar-se que ainda estamos no início. Eu queria dar uma breve definição do que é o espaço cibernético e as implicações em termos amplos. Uma forma de pensar no espaço cibernético é a difusão da universidade. Há um centro de Geneva para a segurança e tem componentes virtuais dados e informações que estão armazenados e são modificados. Quando pensamos no espaço cibernético, pensamos na realidade virtual, que não existem necessariamente, mas também há uma infraestrutura física e utilizadores humanos nesse espaço. E quando pensamos nas várias vulnerabilidades, há três aspectos que eu queria destacar. Em primeiro lugar, todas as redes informáticas são vulneráveis de formas muito técnicas. São vulneráveis a ataques que comprometem a confidencialidade dos dados armazenados nas redes. Por exemplo, alguém pode roubar a sua palavra-senha. Ou também o acesso comprometido quando a infraestrutura física é fechada. Ou então há ataques que negam o acesso às redes de computadores. E há a questão da manipulação e a qualidade dos dados. Quando o malware é instalado, isso são violações da integridade e o acesso. Chama-se isso a tríade da CIA. A segurança cibernética é muito, muito importante. Existe a vulnerabilidade e há implicações estratégicas do domínio cibernético que vai além da cibersegurança. Isso porque a difusão dos computadores abrangem todo o tecido humano. Global Telecom, isto é, as telecomunicações globais e outros meios telefónicos ou de outra natureza, ligam-se para comunicar instantaneamente uma pessoa com conexão à internet. Há todo tipo de elementos que espalham e manipulam a informação. Por isso pensamos na segurança. As implicações estratégicas também são mais uma tecnologia que capacita outros meios. é uma ferramenta capacitadora. E pensando noutros tipos de invenções nos espaços cibernéticos, temos que falar em inteligência artificial e maquinaria. E drones não tripulados. Ao espalharem-se, essas coisas começam a mudar fundamentalmente a distribuição do poder e de formas disruptivas. Eu espero que os tenha convencido, pelo menos, da importância geral da segurança cibernética. E, mais especificamente, os responsáveis da segurança em África. Há, pelo menos, cinco tipos de ameaças. Estes são os cinco. E o próximo slide. O primeiro é o crime organizado. Provavelmente, a ameaça que conhecem melhor. Quando ouviram os meus colegas falar sobre as ameaças, isso mudou as práticas do crime organizado globalmente também. E trouxe novos tipos de crimes, especialmente extorsão e suborno. E o crime organizado mais tradicional, como o tráfico de drogas e de pessoas. E também introduziram mudanças no mundo em termos de finanças. Esses tipos de ameaças aumentaram e espalharam-se. Houve um colega num webinar que tivemos há uns dois anos, que disse que na Cotevar, nos anos 90 e no início dos anos 2000, os roubos aos bancos deixaram de ser tão prevalecentes. Tudo é feito de forma virtual. Porque as contas de mobile money, de dinheiro móvel, mudou toda a indústria de fraude e extorsão, e de roubo e de lavagem de dinheiro em África e no mundo. Tudo está a passar-se para os computadores ou telefones. É uma indústria com um volume de negócios de trilhões de dólares. E muitas coisas não são relatadas ou reconhecidas. Mas é na ordem dos mil milhões de dólares, na verdade. E agora a sabotagem das infraestruturas críticas. É utilizado malware para atacar a integridade das informações. E uma das maiores ameaças é o tipo de malware, chamado ransomware, para obter resgates em dinheiro, para fazer extorsão contra a vítima. Quando as infraestruturas críticas são atingidas, as consequências podem ser devastadoras. E provavelmente... Essa sabotagem ocorreu em 2021, quando uma rede criminosa europeia comprometeu a autoridade de porto na África do Sul, comprometeu o software de navegação do porto na África do Sul, que controlava os navios de pretória em toda aquela área. e praticamente parou o transporte de navios por 10 dias, provocou dezenas de milhões de dólares de prejuízo, e os sistemas pararam de funcionar e até eliminou alguns pontos percentuais do produto interno bruto do país. Isso foi um enorme prejuízo. Outra ameaça é de espionagem e fiscalização, onde usam-se malware para atacar a infraestrutura física, para rebar informação importante, e onde o ciberespaço está a transformar inteligência utilizando não só malware, mas até técnicas de fonte aberta, que são disponíveis para atores de todos os tipos, mais do que há cinco anos atrás. Hoje em dia a preocupação maior tem sido as tentativas por parte da China de alavancar os seus meios para fazer um hacking da União Europeia, perdão, mas acho que eles vão fazer isso em África também. Já se leu sobre a espalha de Pegasus, que é um malware que permite ao atacador comprometer o telefone de uma pessoa através de um clique somente. Fazemos análises forenses por um grupo que divulgou essa história, que 600 dos mil números de telefone que foram comprometidos pelo malware não foi só pessoas de sociedade civil, mas pertencia a autoridades do governo, chefes de Estado, inclusive alguns em África. Esse gráfico mostra que em outubro, setembro de 2022, isso mostra a infecção de Pegasus. e muitos países africanos foram infectados. Pegasus era somente um tipo de malware entre vários. Malware. Podemos mapear como esse malware está a proliferar. A quarta ameaça, inovações de conflito armado. Esse tipo de inovação. Falamos um pouco nessa sessão sobre conflito e terrorismo. Tecnologia de informação e a mídia social têm transformado como os atores têm se organizado e como cometem violência. Isso é o caso de muitos grupos de insurgência. e a tecnologia de informação é utilizada de muitas formas. Vemos Al-Shabaab. Em 2010, era um dos primeiros grupos a começar a usar Twitter, por exemplo, a usar isso de uma maneira devastadora e tiveram um ataque de malware no Quênia, o que não foi coberto tanto pelos meios de comunicação. E foi no final da década que, após isso acontecer, os governos e os atores internacionais recalibraram e começaram a monitorar a liderança do Al-Shabaab e puderam conduzir uma campanha que causou que muitos deles limitassem as suas ameaças. Uma conclusão aqui é que muitos desses campos de batalha virtual são espaços contestados. Nós verificamos isso com a emergência dos drones, tanto comerciais quanto outros. Antes do surgimento da guerra na Ucrânia, tivemos os problemas em Líbia e foi o primeiro uso de uma arma não tripulada quando tinha um drone turco que, alegadamente, foi utilizado com tecnologia de inteligência artificial contra um grupo Haftar. Essa capacidade não é teórica, já temos em mãos. Uma quinta ameaça que eu gostaria de destacar é a ameaça de desinformação. O meu colega aqui, Mark, é o perito nessa área. Infelizmente, o cérebro humano e as redes de hoje funcionam de forma como... de forma que as narrativas que enganam estão a ser espalhadas rapidamente. Isso torna muito fácil que os atores maliciosos e os grupos terroristas, ou mesmo nações que espalham narrativas falsas que criam divisões, violência, conflitos e corrupção. Isso já destabiliza e cria consequências destabilizadoras e temos já mais atores externos à África, mas vai começar a muito afetar o continente africano. O meu colega Mark já estudou esse fenômeno de campanhas de desinformação. Em África, mais da metade deles originaram de fontes externas ao continente e 60% desses foram implementados pelo Moscou, que é o maior disseminador dessa informação enganosa. Antes de passar a palavra para a minha colega, Nena, eu quero que... E preste atenção nas três conclusões. Três. Essas ameaças vão acelerar. Agora, entre 30% e 40% do continente tem acesso à internet. Até o final da década, isso vai aumentar para metade do continente ou até 70%, 75% da África terá acesso à internet. E a tecnologia também vai tornar-se cada vez mais sofisticada. Segunda conclusão para os senhores é que eu acho que essas ameaças virtuais, não convencionais, requer respostas não convencionais por parte dos atores do setor de segurança. As severas ameaças são não tradicionais, não só porque são virtuais, mas porque desafiam as fronteiras e só podemos enfrentá-los através de colaboração e confiança. As nossas instituições são os melhores ciberguerrilheiros. Precisa-se de alguém do governo que possa, de maneira eficaz, criar confiança entre o governo e as empresas privadas. Esses atores não são somente os uniformizados. Vamos falar mais sobre as respostas quando a minha colega apresentar as suas palavras. Quero encerrar ao reforçar para todos os senhores ao dizer que a África se encontra num ponto crucial. Precisamos levar a sério essas ciberameaças. E acredito que tenham havido uns grandes alcances que não foram reconhecidos para combater as ciberameaças. A Convenção Malabo, por exemplo, é um dos instrumentos internacionais criados pelos africanos para lidar com essas ameaças que está para entrar em vigor. Foi uma grande vitória. E a minha pesquisa com outro colega concluímos, verificamos que existem estratégias que muitos países africanos têm vigor, que são muito eficazes. Como os senhores sabem, ao lidar com as estratégias, há divisões de trabalho, responsabilidade. Muitas vezes temos impedimentos das nossas estratégias, mas, por tão bem-sucedido que é Malbo, ele sofre de certas limitações. A conclusão final é que estão todos a viver num momento em que os seus países se encontram num momento crítico quanto a esses problemas. e as suas decisões em termos de como os seus países utilizarão essas tecnologias, terão repercussões ao longo de décadas. Enquanto eu acredito que os desafios são grandes, cabe aos senhores, como líderes do setor de segurança, assegurar que os seus países alavanquem a tecnologia de informação para tornarem-se cada vez mais independentes, prósperos e pacíficos. Muito obrigado. 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 Obrigado.